Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar para vocês a importância que tem o cabo e grampo terra para o ajuste, para a regulagem da máquina de solda. Para a vida útil da máquina de solda, se você não utilizar um cabo e um grampo terra adequado para a corrente, a amperagem de soldagem que você está utilizando, você vai ter a máquina direto na manutenção a todo momento, a máquina, a durabilidade dela vai diminuir bastante e você vai ter muita dificuldade de fazer os ajustes, fazer as regulagens, tá? E como exemplo, pessoal, eu vou mostrar para vocês esse grampo terra e esse cabo aqui que eu recebi que estão rigorosamente em conformidade para uma boa passagem de corrente elétrica aqui, tá? Ele tem alguns diferenciais aqui que vale a pena vocês conhecerem. Eu vou mostrar em detalhe e vou mostrar para vocês também grampos e cabos terras que não vai ser bom, não vão ter durabilidade e como que você vai reconhecer eles. E vou mostrar para vocês também o tempo que eu trabalhei em obras e trabalhei em outras empresas fazendo visitas técnicas, né? O pessoal reclamava da máquina de solda, reclamava da ajustagem ou então lá no campo. Aí eu ia ver as conexões de grampo e gabo terra, verdadeiras gambiarras, que não tem como funcionar. Não tem como o serviço andar na obra. Então fica até o final do vídeo para vocês verem tudo isso daí, tá bom? Bora para o vídeo? O pessoal, junto com essa máquina aqui, a Rustler 455i, veio esse conjunto aqui de cabo, conector e grampo terra. Ele é totalmente diferente do que eu vi até agora. E ele tem um diferencial aqui que vale a pena mostrar para vocês. Qual é o diferencial dele? Para vocês entenderem o diferencial que tem nesse grampo terra, esse grampo terra eu já tenho ele aqui há algum tempo e não dá mais para usar ele. Por que não dá? Esse tipo de grampo terra aqui, que são umas chapas tampadas, mas ele obrigatoriamente, ele precisa ter os contatos dele aqui em latão fundido ou cobre, tá? Por que que tem que ser latão fundido ou cobre? Porque o aço, ele não é um bom condutor elétrico, ele tem baixa condutividade. Por isso os cabos são feitos em cobre. Você não vê um cabo elétrico feito de pios de aço, né? Ferro. Ele é sempre feito de cobre e algumas vezes alumínio. Mas, então o que que acontece? Aonde são os contatos aqui? Tá aqui, tem que ser latão, tem que ser cobre para ajudar. Quando você tem um cabo assim, desse tipo aqui, tem aquelas dicas que eu já dei. Faz tempo que você pega uma cordoalha de cobre, põe aqui dentro e ajuda para ajudar a hora que você aperta lá na chapa, né? Então, o que acontece, ó? Esses grampos terra aí, vocês vão perceber aí no mercado que, às vezes, eles são amarelos aqui, às vezes, são avermelhados. É parecendo que são de cobre, são de latão, mas não é, ó. Olha aqui pegando um imã, ó. Pegou um imã. Se pegou um imã, não é cobre, tá? Nenhum lugar aqui, ó. Pegou um imã. Tá vendo? Pegou um imã. Então, é um grampo terra totalmente irregular. Inclusive, aqui. Aqui, ó. Olha aqui pra vocês ver, ó. Tá parecendo cobre ali, né? Mas olha só. Pega um imã. Pegou, ó. Não tô conseguindo tirar. Pegou um imã. Então, só é cobre aqui. Mas só essa cordoalha aqui não vai ser suficiente. Aí que você começa a usar, de repente ela estoura, estourou, gente. Aí já era. Então, esse aqui eu não consigo usar mais. Eu não aguento a corrente. Dá aquecimento. E aí você, se insistir, aquece demais aqui. Isso aqui vai aquecendo, aquecendo. Conector aqui chega a colar. Chega a grudar. A colar lá. No borne da máquina. Tá? Então, esse cabo que veio aqui agora. E esse grampo terra. Olha a diferença aqui. Olha só. Observem aqui, ó. Que tem aqui. Um... Um revestimento aqui, né? Vamos falar assim. Com a chapa de latão. Latão fundido, né? Olha aí. Aqui você põe o imã. Não pega. Tá? Ó, não pega. Nem aqui e nem aqui. Porque é latão. E a cordoada de cobra aqui, bem... Bem presa, né? Pra fazer a ligação. Porque alguns... Alguns grampos terra. Às vezes aqui é uma chapa de aço também. Não aguenta, gente. Não aguenta. Corrente mais alta não aguenta. E aqui, gente. Até o parafuso aqui é em latão. Ó. Não pega imã. Olha que interessante. Tá vendo? Então você tem aqui uma total preocupação em relação à conexão terra. A condutividade elétrica que vai passar aqui. Tá? Às vezes você fala assim, eu faço o meu lá de uma barra, eu dobro ela e tal. Até funciona. Mas a passagem de energia é complicada. Porque como eu já falei aqui, o aço não é um bom condutor elétrico. Tá? Mas olha que espetáculo. Então esse cabo aqui, nós estamos projetado com ele aqui pra você trabalhar aí de 400, chegar até 600 amperes aí. Respeitando o ciclo de trabalho dele em 600 amperes. Tá ok? Pessoal, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho esse grampo aqui de barra dobrada. Olha só. Como eu já falei pra vocês, essas barras, o ferro, o aço, ele é um péssimo condutor elétrico. Tem baixíssima condutividade elétrica. E além do que, ele está só colocado aí, só foi posicionado, jogado aí nesse local. Onde você vê aí ferrugem, carepa, de laminação, tá? Isso vai ser muito ruim. Vai ter sobreaquecimento, vai ter arco voltaico aí nos contatos. E vai roubar a corrente elétrica. Vai roubar a passagem de corrente elétrica aí. Ocasionando imediatamente na máquina de solda, um descontrole na máquina. Fazendo com que você não consiga fazer o ajuste dos parâmetros da máquina. Olha, nesse outro aqui, gente, olha só. Aqui é pior ainda, porque o grampo está colocado ali naquela alça que tem tinta. Só está tendo um pouquinho de contato elétrico ali, nessa barra chata que foi dobrada aí em cima. Pouquíssimo contato elétrico. Também é uma forma totalmente equivocada. E aqui eu tenho um exemplo que acontece quando você pega o grampo e muda de posição, põe pra lá, põe pra cá, gira o cabo, olha lá. Ele está rompendo o cabo elétrico aqui. E esse pedaço aqui ficou com bem menos quantidade de fios por milímetro quadrado. Então aí também vai dar um superaquecimento aí. Aqui um outro exemplo, olha, mais um pouco vai romper esse cabo aqui. Quanto mais fino ele vai ficando, pior é o sobreaquecimento. Olha esse aqui, ó. Está quase rompendo, né? E assim estava trabalhando. E esse aqui, gente, olha a situação desse aqui. Ele pegou o grampo. Esse grampo aqui, ele usa pra ficar abrindo o contato, abrir o arco elétrico no próprio grampo, né? Olha que situação que está. E o grampo foi colocado aqui em cima de uma chapa pintada. Então você via aqui a formação do arco voltaico nessas regiões aqui, dificultando bastante a passagem da corrente elétrica. Pessoal, olha esse exemplo aqui que eu fotografei numa obra, tá? O cabo terra não era cumprido o suficiente. A pessoa improvisou aqui um cabo elétrico, tá? A direita aí é um cabo elétrico. E fez essa emenda aí. Desse jeito, gente. Vocês acham que é possível uma coisa dessa? São pessoas totalmente despreparadas, sem treinamento, sem noção do que estão fazendo, né? Porque não passaram por nenhum treinamento pra fazer uma emenda desse tipo aí, extremamente prejudicial ao funcionamento da máquina de solda. Aqui outra emenda, né? As pessoas costumam na obra fazer isso aqui, ó. Pega lá um pedaço de tubo. Esse tubo aqui eu acho que era galvanizado, tá? Todo ferrujado. E bate de um lado, bate do outro. Não tem como, gente. Não tem como passar a corrente aqui. Não tem como. De novo aqui vai dar sobreaquecimento, vai dar falha na regulagem da máquina de solda, até a máquina de solda parar mesmo, né? E aqui um absurdo, tá? Olha o que a pessoa fez. Pegou aquele tubo amassado lá, cortou um pedaço, amassou ele, colocou um pedaço do cabo descascado, né? Descascou ele, colocou ali e soldou nessa chapa aqui e colocou essa chapa enferrujada em cima de uma chapa pra poder dar terra. Observe ali que ele tentou abrir o arco elétrico ali na chapa. Olha a dificuldade que teve pra fazer essa gambiarra aqui, vamos falar assim, tá? Então é complicado, gente. Complicado, tá? Muito complicado mesmo. Isso aí, gente, precisa dar mais atenção, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.